Fala galerinha, análise de domingo curtinha aqui da criptomoeda Cardano, tá? Pra quem gosta aí ó, valor de mercado de 26 bi de dólares, caindo 0,43%, um aumento de volume de 1 bi de dólares nas últimas 24 horas e 47% de aumento de volume. O preço da Cardano é de 0,79, quem quiser explorar o site da Cardano, é só clicar em cardano.org, dentro do site você vai falar sobre a blockchain, os desenvolvedores, o que a criptomoeda faz. Ela é uma moeda pra criadores e desenvolvedores, tá? Visionária. É uma plataforma blockchain de participação de primeira a ser fundada em pesquisas revisadas por pares e desenvolvidas por meios de método de base de evidências, entre outras coisas. Hoje é uma plataforma maravilhosa, quem quiser se aprofundar no projeto, é só vir aqui e dar uma olhada no seu site cardano.org. Mas hoje eu só vou trazer uma análise rápida do mingueira, que brutal, tá? Pro investidor, hoje o Bitcoin tá na faixa dos 38 mil dólares ali, e aí as criptomoedas hoje despertaram do apocalipse zumbi e começam a subir. Vejam bem, pessoal, que a Cardano no semanal ainda tá em queda, testando esse suporte. E o que acontece? Se perder esse suporte aqui dos 74, aí vai vir possivelmente lá nos 40 centavos de dólar. Não sei quanto tempo isso vai demorar, mas isso aqui é um pivô de baixa, perdeu as médias. Vou colocar aqui pra vocês o RSI. E o MACD, vejam que o estocástico tá dando venda em direção à região de sobrevenda, e o MACD está sem volume, tá? Mesmo assim, tem a parte aqui do histograma que tá virando pra queda, só que ele já tá bem sobrevendido também, o histograma MACD, no semanal. Vejam que aqui tem uma região de convergência muito forte, que é um dólar e dois centavos. Eu falei sobre essa região, que caso perdesse essa região, a gente poderia ver uma região muito complicada, e aí acabou perdendo a região de um dólar e dois centavos, um dólar e um centavo. Quando que a Cardano tem nova alta? Quando ela começar a trabalhar acima de um dólar e trinta. Fora isso, pessoal, ela continua essa tendência de baixo, ou pode fazer uma consolidação aqui. No gráfico diário, começa a querer o gráfico dar uma reversão de tendência. Abriu o comprador, as médias ainda estão viradas pra baixo, a gente não tem uma tendência de alta ainda. O estocático RSI começa a querer virar pra cima, cruza pra cima, tá na região de sobrevenda. E aí o histograma MACD tá aqui, ó. Tá diminuindo já o seu histograma, que a gente pode ver uma diminuição. Precisa de um cruzamento de médias, um cruzamento de médias e uma evolução do histograma. Pode ser que a gente veja uma alta. Tirar os indicadores aqui agora, deixar só o gráfico. Pessoal, aqui é um fundo, é uma região onde tem muita gente comprando, tá? Pra quem tá comprado, a moeda tá caindo, tá difícil. E pra quem tá comprando, é muito bom essa região de preço. Vocês têm que entender que quem ganha mais dinheiro é quem compra quando tá caindo tudo. Quem compra nessas regiões de preço, vocês têm aí a reunião do Fed, dia 4. A gente tem um monte de problema, a cardano, o ecossistema tá evoluindo, tá de vento em popa. Esse candle aqui, se ele fechar cheio da forma que eu acho que ele vai fechar. Vou botar aqui no gráfico de 4 horas pra gente ver como é que tá o andamento do trade. Olha isso aqui, ó. Já tá rompendo as médias, tá? Se ele fechar cheio, possivelmente a gente pode ter sim uma quebra de padrão aqui e o candle voltar tudo pra alta. Veja que aqui tem um canalzão a ser batido. Ele tá chegando no topo do canal, chegou a botar a cabeça pra fora do canal, voltou. Aqui tem um topo. Caso ele comece a trabalhar pra cima desse topo, ele possivelmente vem testar a região dos 88 centavos de dólar. Que pra mim também é uma região muito importante, onde vai ter briga. Essa região aqui, pessoal, ó. 88 centavos de dólar. Então, essas regiões é onde tem mais briga. Pode ser que o preço faça um pullback. E depois tem interrompimento. Por quê? Quando chegar nessa média aqui, ó. Vai chegar com a média de 100 junto. A média de 100 períodos. Então, ele vai tentar romper a média de 100 períodos. Veja bem que ele não fica acima da média de 100 períodos desde aqui, ó. Desde o dia... Desde o dia 6 do 4. Tá, pessoal? Então, a gente tá no mês 5 já. Tem um mês que ele não trabalha, nem testa a média de 100. Pode ser agora um teste, uma mudança de comportamento pra Ada Cardano a curto prazo. A longo prazo, todos sabem. Tem que romper essas linhas aqui, ó. Tem que romper as linhas. Tem que virar as médias. Tem que começar a trabalhar acima de 1 dólar e 30 pra ter uma nova alta. Eu curto muito a Ada Cardano. Acho que tá num bom momento, sim, de botar na carteira, tá? Pro investidor. Veja bem. Que esse canal de curto prazo pode ser vencido. Pode ser também um pullback até essa média de 100 aqui. De toda essa caída aqui que ele testou a média de 100. E aí, deixando o fundo, nós podemos ver. Teve um topo duplo no diário. A gente pode ver um recuo, pelo menos, ó. Até a média de 150% de fibra e 61.8% de fibra, tá? Pra quem gostou da análise, essa foi a análise rápida. A análise de domingo. Agora, descansar, tomar um refrigerante. Se divertir com o filhão. E quem chegou até aqui, aproveita. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. Seu like é muito importante pro crescimento do meu canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. E fui, galerinha. Aquele abraço pra vocês.